Oi gente linda, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Ellen Chaga Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um fantasminha de Halloween bem fofo e bem legal Mas eu também já quero que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal E não esqueça, ative o sininho de notificações, tá bom? Vamos desenhar? E não esqueça, ative o sininho de notificações 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.